Ah, Tubular! Toda a alma viva neste planetinha plano teve dificuldades para passar essa fase na infância. E por muitos até hoje, ela é considerada a fase mais difícil de todo Super Mario World. Porém hoje, neste vídeo, nós aqui reunidos, vamos destruir, quebrar, amassar, aniquilar e obliterar esta fase, pois eu vou ensinar 10 formas de se passar a Tubular. Primeiramente, com o Yoshi. Você vai pegar qualquer Yoshi, não precisa ser o azul, e vai fazer um trick aqui. Nesta parte, você vai pegar esse P-Switch e vai fazer um pulo preciso e jogar o P-Switch no bloco do P-Balloon. Se você acertar o pulo, você vai conseguir duplicar o bloco para a esquerda e saíram várias Wings, várias asas do Yoshi. E você vai ganhar um Yoshi azul e, consequentemente, termina a fase. Primeiro método. Segundo método. Você vai pegar a Fire Flower. E vai deixar a câmera mais ou menos nessa posição aqui. Então você vai sair do Yoshi e transformar Piranha Plant em moeda, coletar moeda com a língua do Yoshi e pegar a moeda antes do Yoshi engolir. Se tudo der certo, você vai conseguir uma Orb. E vai passar a fase sem nem chegar no bloco do P-Switch, do P-Balloon. Outro método. Se você não tem e não quer fazer nenhum desses tricks, você só precisa de um Yoshi. Você pisa no P-Switch e você vai. Vai bimbando nos inimigos e vai querer pegar uma das tartarugas aqui para passar ela voando com o Yoshi azul. É fácil, é tranquilo e qualquer um consegue fazer. Tá, mas digamos que você não seja bom em voar com o Yoshi. Não tem problema. Você não pisa no P-Switch e vai pulando nos inimigos. Só com o Yoshi. E você não precisa nem de asa. Só vai precisar da cape para cair devagarzinho. Se você não viu meu vídeo de como voar em Super Mario World, eu explico algumas dessas mecânicas. Então assista o meu vídeo. Oh yeah. Mas se você não tiver Yoshi, só tiver a capa, você começa a fase indo para a esquerda e para a direita. É só dando uns pulinhos marrotos aqui no comecinho da fase, até o Mario pegar a velocidade suficiente para voar. Então, usando as mecânicas que eu ensinei no meu vídeo de como voar em Super Mario World, você consegue levantar voo e passar a fase voando. Então você não precisa do Yoshi, não precisa do P-Balloon, não precisa de nada. Só precisa da cape para passar voando. GG. Easy. Mas aí você me disse que você não tem cape. Você chegou nessa fase sem cape. Mas você tem ou um cogumelo, ou uma Fire Flower. O que você vai fazer? Você vai pegar a velocidade no começo da mesma forma. Você precisa dessa velocidade apenas para chegar em um bloco, que é este bloco aqui. Então, é só você ir desta maneira, pulando nos inimigos, evitando tomar dano. Leva o P-Suit com você, não esquece. Aí você vai ver as tartarugas ali na frente. Bimbar debaixo, tomar dano para de cima. E pular direto pela planta sem morrer. Aí você vai matar o Chucky, que joga bolas de futebol americano. E vai acionar o P-Suit. Agora é só esperar o time. Ih, GG. Mais um método de passar a tubular. Easy. Mas aí você não tem nada. O que você vai fazer? Você vai pegar a velocidade e vai bimbando nos inimigos. Quando ele chegar na planta, você dropa o P-Suit e faz um Yump nela. No primeiro frame que você encostar no P-Suit, você aperta B e ele vai fazer um Pull. Depois é só ir bimbando nos Chucks e nas bolas de futebol americano, que você passa apenas com o Mario pequeno. Não precisa de nenhum Power Up. Agora, se tudo falhou, tem o método mais difícil de todos. Que eu não recomendo vocês tentarem, porque ele é muito mais difícil do que todos os métodos anteriores. Que é passar a fase com o P-Baloon. Mas, se você precisar passar ela com o P-Baloon, aperta esquerda e direita junto, que o Mario vai ganhar uma velocidade muito alta. E você não vai precisar ficar desviando dos inimigos. Você só segura a esquerda e a direita ao mesmo tempo que ele dá uma acelerada ali e passa a fase. Easy. Mas, se você não consegue fazer isso, então não tem escapatória, meu amigo. Então você vai precisar passar a fase normal. Crédito. É muito difícil. Existem alguns desses blocos escondidos que tem P-Baloon dentro. Então você tem que saber a localização secreta, onipotente, onisciente de todos esses blocos. E depois você tem que ir desviando de todos os projectiles de inimigo pela fase inteira, sem tomar dano. Depois que você treina 158.320 vezes, fica fácil. Aí, claro, se chega no final e passa por baixo. Easy. Every time. Mas se tudo isso falhou, se você não conseguiu passar de nenhuma dessas maneiras, tem uma maneira ainda. Que você vai chegar com todos os power-ups. Vai coletar a moeda do bloco, pisando no P-Switch. E depois você vai descer com o Mario planandinho, bem devagar, assim com a Cape. Quando você conseguir pegar a Spring, que é a mola ali, você vai fazer um wall-jump no cano da esquerda. Eu já ensinei a fazer wall-jumps aqui no canal, nas lives principalmente. Se vocês quiserem um vídeo tutorial, eu posso explicar. Depois disso, meu amigo, eu até voltei pra tomar dano ali, ó. No Chuck. No Chuck não, na... Eu voltei pra tomar dano na Piranha Plant. Pois depois disso, você vai precisar fazer um glitch, que você vai teletransportar pro teto da fase. E agora você vai passar a tubular sem apertar nenhum botão além de direita. Eu só estou apertando um botão. Estou passando a fase nesse exato momento com o meu dedo mindinho no botão pra direita. E não tô apertando mais nenhum outro botão. Apenas apertando direita. E esse são as 10 formas de passar a tubular em Super Mario World. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se vocês gostaram aí, deixem o like e compartilhem o vídeo aí pra todo mundo aprender a passar essa fase. E ninguém mais ter nenhum tipo de dificuldade pra passá-la. Ok? Valeu! Nós de gole na área!